E a gente fala agora do importante papel da mulher no agronegócio. O ABCZ Mulher está na lista Forbes entre os 50 grupos mais influentes de mulheres no agro do país. O reconhecimento inédito foi feito pela Forbes Agro em referência ao Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado no dia 15 de outubro. A lista 50 grupos de mulheres do Agro Brasil trouxe os principais grupos femininos do setor no país com atuação relevante para o desenvolvimento rural brasileiro. Lançado em 2018 pela ABCZ, o grupo ABCZ Mulher reúne atualmente cerca de mil produtoras de fazendas de todo o país, associadas à entidade. Coordenado pela pecuarista Rosália Curado Machado, o grupo funciona como um braço das ações solidárias da maior associação de criadores de Zebul do mundo. Esse reconhecimento numa revista tão importante, uma revista conhecida internacionalmente, e isso significa que temos que trabalhar ainda mais, isso serve para impulsionar mais ainda a mulher, porque é sinal que estamos sendo valorizadas, estamos sendo vistas pelo mundo. Em maio, durante a Exposebu, a ABCZ Mulher ganhou ainda mais força na entidade com a inauguração de uma sede própria, dentro do Parque Fernando Costa em Uberaba. O prédio leva o nome da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e é utilizado para a realização de exposições e eventos técnicos com a participação de produtoras rurais. Em outra grande feira deste ano, a Expogenética, o grupo realizou o quinto encontro ABCZ Mulher, que reuniu um público de mais de 800 pessoas. O evento contou com palestras e debates sobre a participação das mulheres em cargos de liderança no agro. As ações resultaram em 160 novas associadas para a entidade, mulheres cada vez mais atuantes em todos os processos do universo da pecuária. E nós ainda sofremos muita discriminação, o país afora ainda tem muita discriminação, e se Deus quiser, esse dia estará próximo, que nós não temos que lutar porque somos mulheres, nós temos que lutar porque somos profissionais maravilhosas e competentes.